Sejam muito bem-vindos à Arte de Selacionar. Eu sou a Marta Leonardo, sócia do BTG Pactual e sou apaixonada por networking. Aqui, eu e meus convidados dividimos com vocês experiências, conhecimentos e insights que vão te levar ainda mais longe. Hoje eu convidei um grande amigo que admiro muito e ele é um chefe renomado que já recebeu Estrelas Michelins, dono do melhor restaurante da América do Sul, embaixador aqui do BTG Pactual e, com certeza, tem muita história para contar. Alexa Tala, seja muito bem-vindo. Uma alegria estar aqui, Marta. Sou seu fã, você sabe disso. Poder falar de relação é uma coisa que não está na mídia social, não está nos manuais. A gente só aprende com a repetição, com o acerto, com o erro e com a vontade de melhorar. Acho que essa é a... Com certeza. E a gente já se falou algumas vezes, e o que eu quero fazer de diferente hoje é trazer as relações em todos os momentos da sua vida. Não só a relação que você tem pelo seu trabalho, pela sua profissão, porque você construiu, mas as relações pessoais mesmo. E como isso foi determinante e importante nos momentos bons, nos momentos ruins. Acho que é isso que a gente consegue passar para as pessoas. Está disposto? Abertíssimo. Ah, maravilhoso. É sempre bom falar do passado sem olhar no retrovisor. É verdade. Estar em paz com tudo o que aconteceu e com o que você foi. Isso é muito verdade. Isso é verdade. A gente olhar como foi importante aquilo naquele momento, né? Os momentos ruins e como as portas se abrem, e muitas vezes as portas que se abriram e você não entrou. Acho que tem uma história muito legal, que é de entender que em algum momento da vida você deu um passo atrás ou você não fez por um motivo. Os anos vão te explicar isso. Exatamente. Tem que ter paciência. Exatamente. Eu queria ter a cabeça de hoje com o corpinho de vinho. Exatamente. Eu queria. Vamos começar do início. Uma parte importante que eu acho da sua vida foi que você se permitiu. Eu sempre tive essa vontade e eu não me permiti, porque depois o custo de oportunidade vai ficando mais caro. E você se permitiu ir viajar mochilão para a Europa, que eu acho o lugar mais rico culturalmente que tem, né? Então, eu queria entender como é que foi isso, essa decisão de ir e a importância das suas relações e desse tempo que você ficou lá. Essa é uma pergunta, Cebola. Eu vou responder ela em várias camadas. É isso aí. Mas você pode ficar à vontade. Tem uma história de um garoto brasileiro numa época onde você... Eu gostei sempre, gostei muito de música, e para ver a foto do artista, você tinha que esperar sair um novo disco e esse disco ser importado por alguém, porque até ele ser impresso, ser realizado no Brasil, tinha um delay muito grande. Então, eu tinha esse sonho da música. A música foi a primeira mola propulsora de falar, eu quero ir lá, eu quero ver como é que é. E assim, eu vendi um pouquinho de coisas que eu tinha, mochilão clássico, garotão, meti a mochila nas costas e fui para a Europa e me deslumbrei. E eu me deslumbrei aí, mesmo que eu fale para você que a mola propulsora primeira tenha sido a música. A hora que eu cheguei, entrei numa padaria e a padaria vendia só pão. Falei, nossa, isso aqui é tudo muito diferente. E pães de formatos e sabores diferentes. E eu fui entendendo que tinha uma cultura em volta que eu queria emergir, não queria voltar para o Brasil. O primeiro lugar que eu cheguei foi na Itália, mas o primeiro lugar que eu morei foi na Bélgica. Eu cheguei na Itália, Itália incrível, cheguei em Milão, lembro de sair de cara no Duomo, aquela emoção. Aquela arquitetura maravilhosa, aquilo me desbunda até hoje, eu choro às vezes. É realmente muito emocionante. E eu já tinha visto fotos, eu já tinha visto propagandas que passavam. E a hora que eu olhei, falei, nossa, eu estou no lugar daquela propaganda. Eu lembro muito de entrar no curso Vitória Emanuele e ver, olhar para cima. Eu já vi isso aqui na televisão. Aquilo pega. Mas garoto, cheguei na Itália, adorei, gastei todo o meu dinheiro de ir para a Bélgica para visitar um outro amigo. Fui para a Bélgica, chego na Bélgica, outro idioma, outro estranhamento. E o medo. Os amigos são sempre esteios. Corria esse amigo e falei, eu não quero voltar para o Brasil, me ajuda. Ele falou, eu trabalho com pintura. A gente faz pintura de casas. Você quer trabalhar? Eu te arrumo um bico nessa história. Eu falei, eu quero, quero. E aí eu tinha o primeiro problema relacionado, que era a grana. O solucionado, que era a grana. E o segundo era ter um visto. Um dos caras que pintava a parede com a gente e fazia escola de cozinha. Ele me contou. Eu achei aquela história engraçada. Perguntei como é que era. Ele fazia para pensar no segundo caminho. Exatamente. Ele estava ali também, se descobrindo na vida. Eu fui fazer escola de cozinha porque eu queria ter um visto. Eu precisava de um visto. Eu não precisava de um emprego correto. Um emprego sem aqueles corretos. Eu precisava estar fazendo um curso para poder aplicar para um visto de estudante. E assim começou. E aí eu descobri que é muito mais legal cozinhar do que pintar a parede. E a vida me levou. Essa semana eu falava com o meu filho mais novo. Esse seu amigo continuou na gastronomia? Por muitos... Não. Não. Ele só foi... Não, não, não. Por muitos anos nós tivemos contato. Ele mudou para a África. E ainda a gente perdeu contato. Mas esse curso que te deu esse início, essa vontade do que você veio a fazer muito tempo depois? Então, eu acho que a cozinha trouxe não só a possibilidade de viver um sonho. Meu sonho naquele momento era morar na Europa. Mas ela me mostrou outros sonhos. Um dos sonhos é você conseguir colocar em paz facetas diferentes da sua personalidade que foram construídas em momentos diferentes da sua vida. Seja na escola, seja com a música, seja com os avós. Eu me sentia pessoas diferentes em momentos diferentes. E a cozinha conseguiu unir isso de uma forma muito harmônica. E isso acabou virando uma forma de expressão até na minha maneira de cozinhar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu até postei isso recentemente. Tudo bem, você descobriu ali um talento. Mas você praticou e desenvolveu muito esse talento. Se você tivesse só o talento fosse bom... Porque se eu começar a cozinhar, eu acho que eu não tenho talento nenhum. Mas se eu praticar muito, de repente eu vou saber fazer algumas coisas. Mas você descobriu ali um talento e você praticou em cima disso? Ou você só tinha a prática? Eu tinha vontade. Vontade. Eu tinha muita determinação. Enquanto você falar, eu lembrei de uma cena... Conta. Talvez uns 5, 6 anos atrás. Estava eu, Emmanuel Bassolet e o Henrique Chacan. Eu adoro esses encontros. E a gente estava conversando, era uma mesa redonda, e alguém me perguntou de começo de carreira, e eu falei para eles que eu era um cozinheiro no máximo medíocre. Jura? Sim. Gente, então, povo que não tem talento, você entende que não precisa, tem que ter vontade. Mas eu queria tanto ser igual ao Emmanuel, eu queria tanto ser igual ao Jacquin, e não era o falar francês. Eles já tinham talento, eles falaram? Eles já tinham reconhecimento mais do que talento. Acho que eles já tinham muito reconhecimento. E eu sabia que o que eles sabiam, eu sabia, mas eu precisava melhorar. E isso foi por uns 10, 15 anos da minha vida. Aí a gente faz mais, né? É, exatamente. Entendendo as suas limitações, você não aceita e vai além, e se esforça demais. Então, como cozinheiro, eu volto a falar, eu não tenho o menor problema em falar, eu sou realmente muito bom, mas eu comecei bem na linha do meio. Maravilhoso. E me conta uma coisa, esse começo, tudo bem, você começou a fazer o curso, quais foram algumas dificuldades e desafios desse início de carreira? Porque é super importante, tudo bem, você se esforçou, tudo bem, você quis, você era curioso, você não se paralisou com os medos, você já mostrou um monte de características. Mas isso dito, aquele começo ali, como você arranjou um primeiro emprego nesse novo desafio que você alcançou? Eu acho que quando você entra numa escola de cozinha, principalmente eu já era mais velho, eu tinha 18 anos, os meninos que faziam a escola faziam, tinham 16, eu não falava francês bem. Você tinha todos os desafios, né? Eu tinha, eu era brasileiro. Um super preconceito, gente, que se brasileiro vem cozinhar em Europa, eu ia pensar nisso. Exatamente, um belga chutando futebol nos anos 80. É isso, a gente já fala isso, o que esse belga aqui, perna de pau, vem aqui chutar futebol com o Pelé? Exatamente, era uma coisa mais ou menos assim. Todos os preconceitos. Eu tinha que quebrar alguns preconceitos. Eu entendi que todo mundo gostava de trabalhar, mas gostava de trabalhar X horas. E eu sabia que se eu trabalhasse mais horas que todo mundo, Ah, eu já ouvi isso antes, hein? A sorte está diretamente relacionada à quantidade de trabalho que você tem. Exatamente. E aí eu comecei com essa coisa de não ter hora para entrar e não ter hora para sair. Afinal de contas, se eu saísse, eu ia ficar sozinho em casa. Então eu queria ficar na escola, eu queria ficar, se me dava um estágio, se eu tinha uma possibilidade de sair da escola ou daquele ambiente e continuar trabalhando, era o que eu queria. Cada vez que eu trabalhava, eu fazia o meu muito bem feito, mas eu olhava do cara do lado. Mas não olhava com inveja? Olhava com aprendizado, não é isso? Não, não, não. Olhava para querer fazer igual ou melhor. É isso. Eu até hoje tenho um pouco essa vaidade. Eu nunca treinei, ou cozinhei, ou me apliquei para ser o melhor. Eu sempre me apliquei muito para não ser o pior. É uma percepção, né? Exatamente. Então eu não queria ser melhor que os outros. Eu não queria ficar para trás. Eu não aceitava isso para mim. Então, eu tive... Você estava meio que olhando o terreno, né? Qual que é o benchmark aqui? O meu está bom? Exatamente. Acho que isso é importante. É diferente de você olhar com inveja. Então, se a gente trouxer isso para a realidade empresarial, o teu concorrente... Ele me proporciona. Ele é ótimo. Ele é toda a régua que você precisa para o bom e para o ruim. É super importante o meu concorrente. Mas quando ele é ruim, é ruim para eu me acomodar também. Exatamente. Quando ele é muito ruim. Mas tendo concorrentes medianos e bons e no mercado competitivo, ele é super importante. Os erros deles ensinam muito a gente. Os acertos também, que eu perdi tempo. Os acertos são as minhas obsessões. Mas o que eu fico olhando muitas vezes no mercado, esse cara deslizou, esse cara acertou, esse não sei o quê, eu vou tentar errar de erro novo. Esse aqui eu já conheço. E a gente não tem um caminho safe. Não. Então a gente vai errar. O importante é tentar escapar dos... Dos erros que já fizeram. Mas daí você, nesse momento, então, ali na brincadeira de olhar para o teu concorrente e ver como é que estava para você ir subindo a régua, como é que você transformou isso e começou a trabalhar? Eu acho que com essas duas formas, uma, deixar claro que eu queria fazer e queria fazer bem e que eu não tinha dia, não tinha hora. Eu ia fazer. Eu ia entregar. Eu não ia descansar. Isso se destaca, né? Eu não ia descansar quando eu estava cansado. Eu ia descansar quando eu tivesse terminado. Essa era uma coisa que eu tinha muito presença. A segunda coisa é você se demonstrar amigo. E amigo não é puxar saco. De quem? Do seu chefe e dos seus parceiros? De todo mundo. De todo mundo. A gente não sabe quando essas relações vão voltar para a nossa vida, né? Exatamente. Tem uma coisa que era assim, eu sempre gostei de ajudar. A gente chama de praça, às vezes a gente está trabalhando com as carnes, às vezes a gente está trabalhando com os peixes. E você às vezes olha a confeitaria como uma coisa distante da sua vida porque você é do salgado. Aí eu ia lá ajudar na confeitaria e não é porque eu queria aprender, era porque eu não sabia. Eu tinha medo daquilo e só tinha um jeito de eu encarar aqueles medos. Me expor a eles. É verdade. Então eu lembro muito do começo da minha carreira, eu tinha problemas assim, entrar na parte doce da cozinha era um... Eu tinha um bloqueio e tive que encarar isso e hoje eu me sinto confortável. Enfim, se expor aos seus medos, aos seus temores, às vezes também é um grande aprendizado. Super. E aí depois, dali você começou a trabalhar na Europa primeiro ou você já veio para o Brasil? Primeiro, não, 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 não. Eu fiquei quase seis anos trabalhando na Bélgica, depois fiz uma temporada menor na França e ia para a Itália e foram momentos incríveis de aprendizado. Em cozinhas diferentes, em chefes diferentes. Desde cozinhas super estreladas até restaurantes super casuais. É importante tudo, né? Para você entender todo o todo. Então, eu tinha uma história, imagina o seguinte, eu tinha morado, eu tinha feito, trabalhado na Bélgica num restaurante de três estrelas. Fui para a França, fiz um estágio num três estrelas. Você trabalhou três estrelas direto? Eu consegui. Por que eles te pegaram? Isso é difícil. Porque não tinha dia, não tinha hora, Marta. E eles querem pessoa não na massa. Eu lavo o chão muito bem até hoje, então eu tenho muito orgulho. Estou te achando no mundo de casa, você pinta a parede, lava o chão. Eu não sou meu marido, não. Marcinha me aguenta quase 25 anos. Mas eu sempre tinha essa coisa e tinha essa vontade de fazer bem. Eu nunca... Aí você consegue emprego em qualquer lugar. Então, para quem é bom não falta emprego. Não interessa. Para quem é bom não falta emprego. Mas você faz qualquer coisa, exatamente. Eu lembro que recentemente eu estava em Davos, na Suíça, e, cara, ali a gente tem o staff que a gente tem aqui, e tinha que servir café, pegar... Cara, para mim não tem tempo ruim, eu faço qualquer coisa. Exato. Entendeu? E assim, meus chefes olhando para a minha cara, meus constrangidos e tal, eu falei, deixa só um minutinho, vamos para a próxima, qual que é o business que a gente vai fechar e tal. É isso, não tem que ter tempo ruim, né? E entender que você dá o tom da cena. É. Se você engessar demais, se você se fica dentro do restaurante, se eu não demonstrar disponível a fazer qualquer coisa, a tendência é que os meus colaboradores emitem a mesma coisa. eu só tenho que servir mesa, então eu vou só servir mesa, eu tenho que só fazer molho, eu vou fazer só molho. Quando você demonstra... Você faz qualquer coisa. Exatamente. A liderança, por exemplo, dando o exemplo, fica muito mais fácil do teu time te seguir. Sabe uma coisa que eu quero perguntar? Porque você é a única pessoa que tem essa pluralidade de culturas, e eu acho super rico a gente estudar as pessoas que a gente se relaciona de verdade, assim, porque cada cultura é diferente. Eu brinco, quando eu vou fazer reunião nos Estados Unidos, eles são super objetivos, em 30 minutos me dispensam, eu tenho que ser objetivos. Exato. Quando você vai falar no Brasil, você tem que ter um assunto, uma sedução, é uma relação... É do brasileiro. É do brasileiro. Do latino em geral. Como que foi sua relação, apesar de já ter essa parte latina em você, com esses... Porque Bélgica é diferente, de Itália é diferente, de França. Então como foi suas relações e você entrar nesses meios e a relação com o seu chefe? Então, eu vou dizer o seguinte, que primeiro, passar por três países diferentes, são três códigos de conduta completamente diferentes. Adoro essa palavra, código de conduta. É isso. Mas eu nunca tentei ser o que eu não fui. Eu não chegava na França e queria ser francês. Eu não cheguei na Itália e tentei ser italiano. Porque não seria, né? Então, eu acho que tem uma coisa da autenticidade. Super importante. Das pessoas reconhecerem isso em você. Ninguém aguenta alguém falso ou que está tentando pôr uma máscara. Não é nem falso de falso, mas... E que você se coloca, às vezes, até numa situação que pode parecer a primeiro olhar ridícula, mas de falar, eu estou aprendendo. Eu estou aqui. Eu quero ser que nem vocês. Não igual a vocês. Uma empatia melhor do outro lado. É. Então, assim, você é meu benchmark. Eu não quero ser o... O teu clone. É. Exato. Exato. E agora, tem alguma história, tipo assim, que você teve com algum chefe que te marcou? Algum deles? A gente não vai saber quem é. Não precisa falar nem do país. Eu tive várias, várias. Mas tem uma história. Na cozinha, a gente começou de uma geração que sofreu uma grande transformação na cozinha. Então, vamos dizer que quando eu comecei a cozinhar, principalmente em restaurantes menores, o cozinheiro era mal vestido, ele tinha o uniforme, mas o uniforme se estivesse limpo, se estivesse sujo. Inclusive, eu lembro do italiano até mais bonito sujo, cheio de... É com o cara de quem está trabalhando. Aí, eu fui trabalhar em três estrelas. E aí, não. Aí, você tem que estar... Você pode ter que trabalhar com chocolate, que é a coisa que mais suja na vida. E você tem que sair com a sua doma perfeita, impecável. Essas pequenas mudanças na gestualidade são super importantes para você entender o código de conduta. Não sei se eu me expresso bem. Nós tivemos que começar a andar melhor vestido. E eu tinha que me apresentar ao meu chefe ou ao meu patrão. E aos seus clientes. Então, naquela época, não tinha isso. E aí, isto abre a porta para os clientes. Tá, entendi. Quando você começa a ganhar essa segurança de que você é bem educado, de que você pode estar trabalhando um montão, mas está num restaurante que é um restaurante fino e que a sua mesa de trabalho está organizada, que a sua roupa está limpa, esse cara começa a ganhar a arte do receber, de fazer o cara chegar ao restaurante à mesa. é seu maior tesouro. Exatamente. A mesma coisa com os fornecedores. Porque em algum momento da sua vida, você vai, como cozinheiro, você também vai ser responsável por compras. Todo mundo vai ser responsável por compras, vai falar com o fornecedor. Eu tenho uma história que eu nunca vou esquecer, falando de compras, que eu escutei uma vez de uma pessoa que eu admiro muito, que ele falou assim, eu não quero pagar barato. Quero pagar caro, mas eu vou exigir cada centavo da qualidade que você está me prometendo. Isso me marcou demais porque caro não é pagar. Caro é não receber pelo que você está pagando. Maravilhoso. E esta relação de eu estou comprando, eu quero pagar mais caro, nem por isso te coloca superior a figura que você está discutindo, negociando. Total. O ponto de exigência não é o ponto, não é o contraponto da chatice. E tem a forma de exigir também, a forma de falar. Exato, exato. Até para você querer ter, o fornecedor querer te atender e conseguir te atender. E contar para o seu chefe que foi bem atendido. Maravilhoso. E falar, o cara compra bem, exige bem e é gentil. Consegue colocar as coisas. Obviamente, até chegar nesse momento, errei. Não tenho o menor problema de falar assim, errei muito, mas tenho para a minha vida que a perfeição é impossível. O compromisso da aproximação da perfeição, ele tem que existir a cada minuto da sua vida. Maravilhoso. Isso é verdade. E eu queria só explorar, juro, mais um pontinho do seu chegar no Brasil. É vaidade. A tua profissão, todas têm, mas a sua, como tem uma coisa que é o que você executa com as suas mãos, apesar de, obviamente, ter um trabalho de equipe, tem o fornecedor, tem o cliente que tem que querer consumir, tem um todo, mas a gente vai chegar nisso quando a gente fala de restaurante. Mas tem muito o que você faz, é seu, e aí isso gera uma vaidade, porque é o que você faz, é melhor ou pior do que o outro faz. E tem assim, melhor ou pior, é melhor ou pior. Sim. Como que é a vaidade nesse meio? Então, antes de chegar na vaidade, vou falar do luxo. Tá bom, eu trabalho com ingredientes ordinários, cebola, cenoura, tomate, azeite, manteiga, a base do meu trabalho, igual a de todos. O luxo não está no ingrediente caro que eu coloco, ele está na habilidade manual de transformar. E aí, vou usar um exemplo, todo mundo conhece Gucci, todo mundo conhece Prada, todo mundo conhece Hermes, todo mundo conhece o Liveton. Sim. Esses homens existiram, existe um senhor Prada, existe um senhor Gucci. Todos eles tinham uma profissão em comum, eles eram artesões do couro. A habilidade deles em selecionar matéria-prima, bom gosto, conforto, qualidade, acabamento, conferem o luxo. É verdade. E isto vira a sua maior vaidade. Ok? E essa vaidade é extremamente positiva se você souber canalizar ela. se você criar uma redoma, um castelo, chame do que quiser e falar eu sou melhor que o resto, ou não vou mudar, não vou escutar meu cliente. Você vai ser um talentoso isolado. O mercado se comporta de forma gregária. Se você não é aberto, você será expulso. Não importa quanto talentoso, luxuoso você seja, a sua vaidade fere o seu entorno. Entendi. Bom, isso é em qualquer profissão e na sua é super difícil também. Você me deu um exemplo com o luxo, porque a sua tem exatamente, tem o luxo atrelado. Sim. Quando você está no nível que você está, você tem esse luxo do que você executa também e do que você transforma. Eu gosto muito de pensar nisso que são pequenas provocações em torno do luxo. Muitas vezes eu olho o meu restaurante e falo está tudo errado aqui dentro. Hoje? Se eu não for crítico a mim eu vou ser crítico a quem. Como você falou, a gente busca a perfeição e quando você busca a perfeição sempre pode estar tudo errado. Eu entro em evento também e penso às vezes. E eu acho que uma das coisas mais luxuosas que tenho hoje chama conforto. É importante para mim que as pessoas entrem no dom restaurante e antes de pensar estou num restaurante luxuoso e eu vou ficar todo durinho aqui. É, durinho é ruim. Eu falo assim, não, eu estou. Estou bem. Uau, que bem que eu me sinto aqui. E isso não vem com o uniforme do garçom não vem com os copos ou os talheres que eu coloco em cima da mesa mas sim da forma que a gente recebe. É o atendimento também. Então tem uma eu vou sempre falar que um bom sorriso desculpa uma receita mal executada. Uma receita perfeita com a malcriação estragou tudo. Estragou tudo. Não, e é um desafio sabe por quê? Eu lembrei e me imaginei na última vez que eu estive no seu restaurante tudo bem que hoje a gente tem um relacionamento então é sempre maravilhoso mas sempre foi. Eu ficava mais durinha de ir lá porque pra mim era uma ocasião especial segue sendo mas hoje eu consegui mais vezes do que eu conseguia era uma coisa que eu tinha que me planejar pra ir no seu restaurante então era super especial e hoje a experiência especial tá próxima a você tem outras coisas que são especiais mas dito isso pra quem tá servindo é todo dia o mesmo cardápio durante uma temporada o mesmo cardápio então só que mudam as pessoas então é difícil você ter esse sorriso sem a pessoa craindo monótono na rotina né eu gosto de imaginar que a maior diferença entre o cinema e o teatro é o que a gente vive num restaurante que é um improviso é um momento é um cliente mal humorado que chegou aquele dia que pode te contaminar é um colega de trabalho um colega de trabalho então o script é o mesmo mas a cena nunca é igual é verdade você tem toda a razão eu tenho um lado muito fino e que eu mais uma vez vou dizer que a autenticidade o conforto são as as réguas de segurança que você vai ter pra executar bem perfeito voltando pra nossa história só pra gente ter nossa linha do tempo aqui você volta da Europa passa por todas essas experiências esses códigos de conduta diferentes e por que que você decide voltar ao Brasil primeira coisa porque a Cristiana mãe do Pedro meu filho mais velho que completa 29 anos esse ano ficou grávida e eu não queria ter um filho italiano eu não queria morar numa cidade que não tinha zoológico que mal tinha área verde eu tinha uma coisa de que eu queria ter um filho brasileiro eu queria ter que meu filho nascesse no Brasil eu tava já vinha de um processo de nostalgia do meu país é muito engraçado falar isso isso eu vi com muita gente a gente sai do Brasil às vezes até renegando o ser brasileiro e volta mais brasileiro que nunca e esse é exatamente o que aconteceu comigo volto pro Brasil pra ser pai numa aventura pouco dinheiro esposa grávida tudo mal planejado e tinha que trabalhar mas aqui você já tinha uma profissão tinha uma profissão e tinha bons contatos olha aí gente networking sendo fundamental na vida das pessoas eu já tinha bons contatos então eu conheci algumas pessoas na Itália que conheciam o Eduardo Longo que é um arquiteto da Casa da Bola na Rua Mauri que tinha um restaurante mais sushi pasta que tinham outros sócios que estavam desfazendo a sociedade o Eduardo precisava de alguém que soubesse cozinhar que soubesse gerir que tivesse disposição e eu não só sabia cozinhar, gerir eu tinha necessidade e eu sempre fui destemido então você tinha que às vezes virar a noite trabalhando e fazer faxina eu tava lá eu queria fazer a coisa acontecer e neste pequeno restaurante eu conheci o Jacquin por exemplo na primeira noite que ele chegou no Brasil ele foi pra lá comer? o primeiro cozinheiro que ele conheceu na vida fui eu por quê? por coincidências do destino você cozinhou pra ele? eu cozinha pra ele também não acredito mas era volta a falar era um restaurante muito simples chamado sushi pasta ele foi lá ele não falava ele só falava francês ele fala com sotaque maravilhoso não, mas ele não falava português e ele não fala inglês também acho que até hoje ele não fala inglês então ele chegou lá e ele pedia um jibi e o garçom trazia um jimbim enfim na discussão me chamaram na cozinha eu falava francês comecei a conversar com ele ele falou eu sou cozinheiro e você enfim ficamos amigos e somos amigos essa história marca muito a gente e através vocês tinham ele estava aqui primeira vez ia começar um restaurante ele já vem ele veio fazer um festival de foie gras no Lecocardie ele estava passageiro por uma semana e a gente acabou ficando amigo nessa primeira semana e depois ele volta ao Brasil e nós ficamos amigos mas o muito legal é que esse era um restaurante muito simples e não era da minha especialidade era um sushi e pasta eu sabia fazer a parte italiana mas era muito como cozinha era muito simples mas eu criei relações ali eu conheci outros chefes com esses outros chefes eu acabei conhecendo sendo convidado para trabalhar num outro restaurante que era o Filomena que começou também para ser um bar-restaurante e aí em quatro anos era um dos restaurantes badalados da cidade então tem uma coisa de você saber aproveitar as oportunidades que você tem se eu tivesse que chegar no Brasil mesmo com uma bagagem grande e falar assim eu só vou cozinhar num restaurante do padrão dos que eu trabalhei seria normal você falar o seguinte só quero cozinhar num restaurante francês ou italiano eu tive poucas oportunidades as que eu tive eu agarrei com toda a força eu acho que essa é uma coisa o Filomena o Chupasta não era um grande restaurante o Filomena não era um grande restaurante mas foram oportunidades de ouro na minha vida ou foram as oportunidades que eu tive eu não sei se teria melhor mas eu tive e eu aproveitei elas aí vou trabalhar num outro restaurante chama 72 e aí abro o meu primeiro restaurante chamava Na Mesa chamava Na Mesa porque só tinha uma mesa 16 pessoas nós éramos dois cozinheiros lembrando que hoje a gente acha isso com antique mas isso lá atrás não era necessariamente com antique não era o Na Mesa acho que ele foi muito oportuno em criar essa coisa de uma gastronomia acessível Na Mesa eu já dispunha de uma tecnologia de cozinha de fornos combinados máquina vácuo preparações a frio enfim facilidades de cozinha para entregar num preço muito acessível uma cozinha refinada onde que ele era na Mesa? na Rua da Consolação e foi um sucesso foi um sucesso gigante tão sucesso que aparece a oportunidade de fazer o dom como aparece? o que que aparece? na Rua Barão de Capanema tinha um açougue dedicado 100% a cordeira a cordeira e companhia de uma grande figura que se chama Jorge Calfá Jorge me olha e fala assim porque você não comprou esse restaurante vizinho era um restaurante japonês que se chamava New York que é Nova York em japonês de pessoas do mercado financeiro que não ia bem os caras queriam vender e eu falei mas eu não tenho dinheiro ele falou mas faz uma proposta indecente eu mandei uma proposta mega indecente e volto duas semanas depois uma semana depois para comprar a cordeira ele fala assim os caras aceitaram sua proposta você não quer falar? gelei você gelou falou nossa eu tinha tido um estagiário que era advogado liguei para esse meu amigo que acabou virando meu sócio e falei Renato aconteceu tal coisa como é que faz? ele falou vamos lá eu te ajudo adoro advogado me ajudou passados os dias eu volto lá depois de duas semanas vamos fazer um negócio o Renato antes de começar a negociação ele falou assim mas se der certo eu quero ser seu sócio tá bom vamos embora e assim nasceu o dom por que dom? Deus ótimo e máximo maravilhoso eu morava em Milão em frente a uma igreja que se chama Maria Coronata no Corso Garibaldi e na frente da igreja tem a Maria Coronata a Maria Coroada e nos pés dela tinha dom então eu morava em frente todo dia eu passava e olhava aquele dom e falava o que será que é isso? a Cristiana mãe do Pedro trabalhava num estúdio design na Itália chamava Dom Design e um dia eu estava no restaurante que eu trabalhava entre almoço e jantar limpando ajudando o barman a limpar as garrafas e ele pega um licor que chama Beneditine e tem dom marcado em cima e aí começa uma questão na minha vida o que era dom? o que é dom na minha vida? como não tinha internet não tinha como pesquisar eu tinha que perguntar para as pessoas e ninguém sabia me explicar um dia eu estou no bar do lado da minha casa tomando um café e encontro o padre da igreja nos cumprimentamos a gente já se conhecia começamos a conversar e no meio da história eu falei esse cara sabe e aí eu perguntei para ele o que era dom e aí ele me conta que é uma máxima beneditina e que os beneditinos tinham uma grande ligação com a gastronomia então os ovos beneditinos beneditine eggs os biscoitos beneditinos que os licores chartreuse o próprio beneditine vinham dessa ligação dos beneditinos com a gastronomia por quê? porque na idade média os mosteiros beneditinos abriam as portas para os viajantes não existiam hotéis então por isso a ligação com a gastronomia e que o Champagne Dom Perignon é uma homenagem ao padre beneditino Perignon que escreveu a metode champanhoase aí eu roubei a igreja né eu gostei da história falei tem a ver comigo tem a ver com a minha vida tem a ver com a minha história eu nunca quis ter um nome grande eu tinha obsessões você tem várias obsessões eu sou bem eu tenho essas coisas mas eu queria ter um restaurante que não tivesse nome na porta eu queria ter um restaurante que não parecesse um restaurante que você passasse por eu sempre achei um charme essa coisa de você encontrar o que hoje se chama um speakeasy e eu queria muito isso eu já tinha visto isso na Europa então eu voltei com essa vontade e que o nome desse restaurante tinha que ser muito curtinho ele tinha que ser singelo mas poderoso maravilhoso muito poderoso o nome muito bom e como se construiu essa relação agora temos Alex Empreendedor sim tínhamos Alex Trabalhador Alex Empreendedor que de nada tem a ver com o talento que a gente já falou mas que tem muito trabalho ajuda muito e essa é a sua vontade de querer então como que foram os desafios nesse seu empreendimento Dom você já tinha tido na mesa já sabia bastante já tinha trabalhado em outros lugares mas no Dom nesse novo conceito você já queria ser Michelin como que veio isso? não a primeira coisa do Dom é que eu tinha que pagar contas eu tinha um restaurante que vinha badalado que era na mesa uma mesa de 16 pessoas a gente trabalhava muito mas não pagava as minhas contas sim porque tinha um limite que ele ganhava porque era um negocinho pequenininho mesmo porque era um restaurantinho e eu precisava ganhar grana então eu tinha que fazer mais alguma coisa desapareceu a oportunidade de comprar o Dom e eu construí uma relação nesses restaurantes que eu passei antes de muita amizade com os meus fornecedores de muito respeito e muitas vezes tem aquela coisa você quer um presente quer que eu te mande uma coisa para casa eu falo não quero nada se um dia eu precisar eu te peço quando eu tive a chance de abrir o Dom a gente realmente não tinha dinheiro para chegar ao final da obra e menos ainda para montar o restaurante eu liguei para todos os meus fornecedores e falava muito claro falava assim olha eu estou montando o meu restaurante e eu preciso de ajuda você me ajudaria e praticamente 100% 100% desculpa me apoiou e isso foi sensacional assim eu passei vários momentos do Dom onde as minhas relações pessoais me ajudaram a sair de momentos conturbados 23 anos não é 23 anos navegando em mar de almirante você passa por tempestades você passa por momentos difíceis e essas relações que a gente foi criando que eu criei antes de entrar no Dom e também nesses 24 anos de Dom não passam por sua pente pelo financeiro não passam por tudo que você puder imaginar do seu filho precisar ser operado do seu pai precisar ser atendido de você fazer outros negócios de você conhecer amigos conectar pessoas tudo isso foi criando eu acredito que meu maior ganho nesses 20 e tantos anos de Dom chama capital social maravilhoso isso é maravilhoso agora me fala uma coisa diferente da relação com seus fornecedores porque o fornecedor eu fico pensando aqui é uma relação de troca porque um dia você comprou um dia eles te apoiaram acreditando e apostando na sua credibilidade e trajetória que você ia comprar um dia de novo não que necessariamente seja assim vocês criaram uma relação de amizade mas a relação que a gente estava conversando um pouquinho com sócios é uma relação diferente eu queria que a gente explorasse um pouco assim porque eu também me coloco no seu lugar eu tenho relações com sócios aqui e até onde vai a vida pessoal da profissional então acho que essa é a história eu tive bons sócios eu não posso reclamar dos meus ex-sócios mas são ex por que são ex porque eu entendi que para o meu negócio existe uma interseção muito grande entre o Alex Atala Dom Restaurante Dalvidito e outros negócios muitas vezes o sócio cria expectativas ele é meu sócio no Dom ou meu sócio em uma outra atividade e entende que ele também é sócio do Alex Atala e a gente tem que aprender a separar existe um eclipse entre essas duas esses dois valores que é a minha vida pessoal e a do restaurante gera momentos bastante complicados com a sociedade por mais que você explique fala assim olha vou cometer um exagero aqui falar o seguinte somos sócios ok o meu casamento não faz parte da nossa sociedade e o seu casamento não faz parte da nossa sociedade existe às vezes eu sou chamado para fazer um podcast e meu sócio quer sentar um dos meus sócios eu não tenho sócio mas enfim se eu tivesse um sócio eu poderia querer estar sentado aqui do lado porque ele também quer ser importante ele também quer ele ambiciona outras coisas na vida que muitas vezes é coisas que vem a você através de você através da sua pessoa física e não através da sua jurídica é importante as relações estarem bem explicadas as expectativas fundamental e entender que as suas falas também geram expectativas eu acho que tem uma disciplina em entender não só como as pessoas te veem mas como elas vão entender isso eu aprendi a duras penas que eu falando com a Marta aqui vai ter um entendimento que pode ser diferente das pessoas que nos conhecem e das pessoas que não nos conhecem a mesma frase o mesmo então transportando isso à sociedade a uma relação de sócios você também tem que se expressar muito bem para não gerar ou alimentar uma falsa expectativa do seu sócio é uma arte e não é fácil não e como é que você saiu dessa relação de sociedade que eu acho super importante eu nunca explorei isso aqui ainda que é sair de uma sociedade mas sair bem às vezes a gente não sai bem é normal porque tem quem sai de um casamento tem um momento e depois vocês ficam bem mas como é que funciona isso? com os meus ex-sócios eu de modo geral mantenho muito boa relação você é maravilhoso alguns melhores outros nem tanto natural agora eu nunca coloquei o dinheiro em primeiro valor nessas dissoluções societárias eu posso ter sido duro firme mas nunca foi o primeiro valor então eu sempre tentei salvar guardar a construção humana ao dinheiro eu acho que esse é um ponto bastante importante até porque o seu sócio não é seu inimigo e a partir de ex-sócio melhor ainda se ele continuar falando é um grande profissional com certeza porque vocês tinham o mesmo propósito de repente em algum momento vocês não estão mais na mesma direção mas isso não quer dizer que vocês não tiverem em algum momento então a gente vai sempre alinhar expectativas acho que é fundamental essa coisa que a gente falou de expectativa muitas vezes a sociedade principalmente em restaurante não é feita para ganhar dinheiro ela é feita também para ganhar dinheiro mas é sobretudo uma uma porta que se abre à sociedade e a outros negócios e o que o cara o teu sócio às vezes construiu através do restaurante não é seu e ele precisa entender que outras coisas que venham a você através do restaurante não são deles assim o meu sócio no dom tem que ser sócio só no dom e se ele não for se eu ganhar dinheiro ou perder dinheiro os lucros ou os prejuízos não são dele é simples assim lógico é uma arte é difícil a sociedade é uma arte é difícil mas é se você não for tomado por emoções é um aprendizado gigantesco super super e quando vai dar certo também também é ótimo se cada um sabe o seu lugar e deu certo durante muito tempo até o momento que você achou que não tinha mais eu tenho o Giovanni que não é exatamente um sócio mas eu quero a ele trato ele como um sócio que é um ajudante de cozinha que começou comigo lavando prato trabalha comigo há 25 anos está agora preparando comida no dom onde as expectativas e as reciprocidades são muito claras ele sabe onde ele pode confiar em mim o que ele tem que esperar de mim e eu tenho exatamente a mesma sensação dele isso é super legal é muito bacana poder construir essas relações também não maravilhoso agora eu quero finalizar infelizmente a gente já está com tempo não acredito mas com dois pontos que me chamam a atenção totalmente fora do script aqui mas que foi vindo para a minha mente quando você falava que do ápice e como você se portou mais do que o ápice é como você e seu time agiu com a estrela Michelin e depois com a pandemia em separado e são duas histórias diferentes eu acho que ganhar as estrelas Michelin é o sonho é uma vaidade de todo grande cozinheiro mas é importante o reconhecimento do nosso país é super eu adoro falar a partezinha triste é que o Michelin saiu do Brasil a gente está sem a gente está ao fundo de estrelas mas mantemos as estrelas isso é uma coisa importante falar que o Michelin saiu da operação do Brasil mas deixou claro que os restaurantes que tem as suas estrelas podem mantê-las o ápice da sua carreira o momento brilhante da sua carreira vem você nunca entende ele como ápice entendi é engraçado eu tive vários momentos eu fui eleito o melhor chefe do mundo votado por chefes eu tive as estrelas Michelin tenho as estrelas Michelin fui capa da Time Magazine da 100 pessoas mais relevantes no ano é tudo isso é incrível o chef's table o chef's table você não realiza isso como o ápice da sua carreira ou que é um momento especial ele é só a segurança de que você está no caminho certo eu acho que essa é a maior a maior sabedoria de você viver o momento ele não é consciente ninguém bate na sua porta e fala assim olha o seu grande dia chegou você chegou tcheco pode voltar pra casa e agora está seguro é seguro no canal então é só o indicativo de que este é o bom caminho mantenha não olha não tenta mudar o futuro continua na mesma estrada pavimentando da mesma forma que você construiu até hoje pandemia pandemia porque pandemia tem um lado emocional muito grande nela eu sempre fui absurdamente devotado ao trabalho e pra mim se eu tinha que passar o dia inteiro dentro do restaurante eu achava que eu só estava trabalhando dentro de mim uma percepção errônea que eu só estava trabalhando quando estava dentro da cozinha que quando eu estava fora da cozinha já era mais tranquilinho não sei o que e era só se relacionar com as pessoas que eu fazia muito bem que deu muito certo mas eu não sentia que eu estava trabalhando aí um dia vem uma pandemia e fecha o meu restaurante e aí você olha e fala assim o que eu vou fazer agora não tenho nada pra fazer e você descobre que você não sabe não fazer nada e que no seu inconsciente está gravado que você só trabalha se você estiver dentro de uma cozinha então eu tive que desmontar uma parte de mim de valor reorganizar a minha vida revalorizar as minhas atitudes de acordo com o momento que eu estava vivendo que era cruel muito cruel a minha relação com fechar o dom era quase como se estivessem tirando um filho meu esse filho vai ficar apartado de você por um tempo a gente não sabia quando ia voltar aprender a desapegar acho que foi o maior exercício de delegar e de aprender com a equipe eu sempre falo que quando você passa momentos difíceis seja na sua vida pessoal seja na sua vida profissional ou vão te abandonar ou vão te confortar durante a pandemia eu fui absurdamente confortado pela minha equipe e pela minha família foi um momento muito 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 importante na minha vida me lembro que durante a pandemia os sete meses do restaurante fechado eu tive poucas vezes coragem de entrar dentro do dom o dom ficou fechado de chave com as geladeiras desligadas gás fechado enfim e uma das vezes que eu entrei eu olhei e estavam as mesas de ponta cabeça coberta com plástico um lustre lindo que eu tenho empoeirado e eu olhei aquilo como triste triste e aí chegou o dia de reabrir e eu não consegui entrar no restaurante não acredito mas por que? eu tive uma crise tive uma coisa de que eu ia entrar no restaurante que ia ver um restaurante decadente que depois de 20 e tantos anos de restaurante aberto aquilo ia estar com aquele lugar com cara de lugar velho velho murcho decadente e não conseguia entrar a minha equipe olhou pra mim Andréia Rubens Giovanna e falou assim não deixa com a gente a gente arruma e te chama pra vir fazer ai que lindo e quando eu entrei no dom arrumado ai tô arrepiado foi um momento pessoalmente muito forte mas a gente não pode falar só de pessoal a gente tem que botar o pé no chão e falar assim tinha conta pra pagar total eu tinha que tomar decisões executivas e eu vou te explicar isso muito bem muita gente cortou a folha renegociou com os funcionários eu tentei não os que quiseram sair alguns pediram pra sair foi feito foi atendido mas eu entendi que o dom não era uma entidade ele era um organismo composto por vários órgãos e esses órgãos eram os funcionários entendi lembrei de uma coisa que eu repito muito que o restaurante perfeito é quando o restaurante vive sem o chefe e o chefe já não vive mais sem o seu time então durante a pandemia eu tomei uma atitude corajosa de manter salários e cargos de algumas pessoas e não me arrependo custou caro mas não me arrependo acho que eu brinco e falo que a pandemia foi o MBA mais caro que eu fiz na vida mas hoje a eficiência do meu negócio e eu conheço o meu negócio como eu nunca imaginei que eu conhecia entendi que os anos que precederam a pandemia eu criei e dei muitos maus hábitos a mim ao meu restaurante e aos meus colaboradores hoje passado a pandemia eu olho como um carro que furou o pneu e eu tive a oportunidade de parar trocar o pneu e botar ele em movimento de novo quase fazer o pneu maravilhoso essa história de verdade muito legal agora só um último ponto você durante também a pandemia você criou uma operação e passou a ter essa humildade eu vou falar de humildade porque eu fico imaginando eu na tua posição estrelado com mil reconhecimentos fazer delivery que a comida não chega como você quer e você não tem controle de como o seu cliente vai esquentar e a percepção que ele vai ter do seu trabalho dado que você é tão perfeccionista como é que foi isso reinventar pra você então a primeira coisa foi olhar pra dentro do dom e falar você vai ficar fechado eu entendia que o que eu faço no dom não cabia numa caixinha não dava pra levar e apesar de muitas pessoas terem pedido pra mim cozinhar na casa delas e fazer o serviço do dom na casa delas não dava então eu realmente matei o dom por sete meses da vida ele ficou inerte não queria dizer que o Dalvidito tinha acontecido a mesma coisa ou que outras possibilidades não podiam nascer naquele momento então a gente fez o Dalvidito customizou o Dalvidito eu já tinha uma operação de marmitas de uma comidinha de caixinha pras pessoas levarem então eu não tava de todo desse preparado quando veio a pandemia eu só tinha que implementar aquela operação e aí eu comecei a ver outras coisas que meus filhos não queriam comer exatamente aquilo eles tinham vontade de comer outras coisas que eu sabia fazer então Tomás sempre gostou de uma comida um pouco mais mexicana uma coisa Tex-Mex mexicano puro ele gosta muito mexicano autêntico a Joana tem uma coisa de uma comida talvez um pouco mais num viés mais nova-iorquino mais contemporâneo esse asiático que legal e aí eu criei um segundo label que chamava nós porque nasceu de nós em casa que eram coisas que eu sei fazer um ceviche uma guacamole um hummus e que eu nunca podia servir dentro do meu restaurante dos meus restaurantes porque eles eram essencialmente brasileiros lógico então eu criei uma dark eating dentro do Dalvidito isso foi uma operação de descoberta de reencontro e de família muito bom porque as crianças começaram as crianças que tem 20 anos começaram a curtir essas coisas que eu fazia e me trazer inputs para o meu trabalho isso foi muito legal e também aberto aos jovens escutar outros textos fundamental talvez meu ponto crítico maior ao tipo de restauração que a gente faz é como chega no jovem obviamente tem um caminho natural eles vão crescer e vão caminhar para isso é natural é da parte do amadurecimento mas se você puder chegar neles antes é melhor e esse momento da pandemia trouxe muita luz para isso muito olha o copo meio cheio foi o que você fez hoje sim hoje sim maravilhoso maravilhoso ele foi um copo durante um tempo todo ele foi um copo bem pela metade eu acho que tem uma história muito legal da pandemia dito um pouco dessa história do pessoal e do profissional eu tive muito medo e eu entendi que o medo é o que me protege é o que me faz vivo é o que me faz agir em segurança e que o pânico é o que me mata é o que me tira a atitude o medo fez com que eu fizesse o delivery o medo fez que eu fizesse o noise e que eu abrisse o Dalvidito para uma outra maneira de ver e ser visto e que o pânico foi aquele congelamento que eu tive em não conseguir em precisar de uma equipe para botar a casa em ordem é importante diferenciar os dois o que te paralisa e o que te ajuda o que te ajuda o que te motiva maravilhoso agora eu vou chegar no momento que eu quero te perguntar o seguinte networking de milhões e que assunto que as pessoas podem falar com você que você acha um tema que não seja profissional as pessoas querem chegar para te conhecer vou falar com a Tala vou falar de cozinha seria a última coisa que eu falaria com você então eu acho que tem alguma isso é muito fino não está exatamente no que ela fala mas da forma com que ela fala da intenção que vem o approach é verdade eu acho que dá para falar de tudo falar de tudo o mas qual tema você gosta de falar é igual de tudo você gosta de tudo também eu sou super eu sou depende do ambiente né então eu vou falar que eu sou facinho eu não tenho o menor problema em falar quem quiser se conectar com ele qualquer tema o que me trava é ver quando as pessoas me fazem perguntas com respostas embutidas sim chatíssimo ela te joga uma pergunta para você jogar uma isca para ela morder é sem transparência meu Deus aí não né não insulte a minha inteligência outra pergunta quem que você chamaria para almoçar que você ainda não almoçou uau acho que são tantas pessoas um nome no mundo pode ser mundo eu gostaria de poder cozinhar e ter convivido com grandes ídolos da música eu acho que a música é uma das formas de expressão incríveis acho que a música é literatura acho que você conseguir exprimir com palavras sentimentos é é é muito fino é verdade tem algum nome alguém que você é fã então eu tenho um cara que eu vou ser eternamente fã que chama Elvis Iron Presley maravilhoso ele só queria almoçar com Elvis Presley você sabe que eu tive eu tive a honra de jantar com a Lisa sério então você realizou metade do sonho então eu tive parte desse sonho realizado sim a Priscila ainda escreveu na garrafa de vinho que eu tenho guardada no restaurante fui na Graceland tive a chance de entrar de noite na casa eu sou fã mas quero dizer o seguinte esse cara que eu falei para você não tem nada do que eu falei antes ele nunca escreveu uma música é verdade ele sempre foi um crooner ele sempre foi um intérprete intérprete maravilhoso maravilhoso então eu acho que é isso é um cara que também consegue imprimir emoção através de uma outra virtude que é a voz que é a expressão que é o que ele emana dentro dele o Elvis acho que tem uma coisa que eu vou gostar muito que talvez seja a única figura não o único um único grupo musical mas o único ser humano que consegue revolucionar comportamentalmente uma geração maravilhoso obrigado Alex obrigado adorei nosso bate-papo obrigado por participar obrigado você Marta é uma delícia estar aqui obrigada viu ficamos por aqui pessoal obrigada por nos acompanharem se você gostou se inscreve no canal e deixe seu like até o próximo episódio e deixe seu like